Não adianta fazer médio ser teimosa Nesta pinta de gostosa já conheço, queridinha Em sua vida eu entrei, estou no jogo Nem que o mundo pegue fogo, você vai entrar na linha Eu sou nervoso e você é muito teimosa Por isso deixe-me pós e tome cuidado, menina Venha com calma, por enquanto ainda é minha Eu vou pôr você na linha, nem que o trem passe por cima Vou te pôr na linha, é o jeito que tem Tome cuidado, menina Oh geme, embaixo do trem Vou te pôr na linha, é o jeito que tem Tome cuidado, menina Oh geme, embaixo do trem Você me xinga, me enche a cura de grimo Fico pensando naquilo, começo a me complicar Vou me lembrando do seu jeitinho teimoso Me dá um tique nervoso e não posso me controlar Eu sou nervoso e você é muito teimosa Por isso deixe-me pós e tome cuidado, menina Venha com calma, por enquanto ainda é minha Eu vou pôr você na linha, nem que o trem passe por cima Vou te pôr na linha, é o jeito que tem Tome cuidado, menina Oh geme, embaixo do trem Vou te pôr na linha, é o jeito que tem Tome cuidado, menina Oh geme, embaixo do trem Eu vou te pôr você na linha